Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, após reunião com representantes da Vale, da Samarco e da BHP. O objetivo é fechar um acordo com as companhias para a recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. Vamos acompanhar. E também esteve presente nessas reuniões o prefeito Colatina, que também é o presidente do Comitê da Bacia do Doce. A reunião, à tarde, discutiram quatro grandes blocos. Governança, como é que vai funcionar a governança do processo de recuperação da Bacia do Rio do Doce, o processo de financiamento, como é que serão aportados, como é que serão garantidos os valores, as ações socioambientais e as ações socioeconômicas. Nessa discussão, nós avançamos bastante, essa escolha não finalizou, nós devemos ter novas rodadas na próxima semana, segunda, terça, quarta e quinta-feira, em que serão, cada um dos itens que foram desenvolvidos, serão adensados e trabalhados. Até o momento, nós conseguimos e entendemos, e há um consenso, de que haja a instituição de uma pessoa jurídica, possivelmente uma fundação, na qual, primeiro, a ter a presença da sociedade civil, na forma de um conselho consultivo, assim como de uma, da presença de especialistas na área, no meio ambiente de recuperação ambiental. Teverá também um processo de relacionamento integral ambiental, haverá um comitê integral ambiental, com a presença das três entes federativos e dos municípios, para ser um processo de facilitador e de diálogo na execução desses programas. O processo deverá, e aí nós estamos detalhando ainda, não temos ainda fechado a questão do financiamento, mas nós estamos considerando também os valores já apontados pelas empresas nesse primeiro ano, e o fluxo de pagamento para os próximos dez anos associado às ações. O que define o fluxo são as ações necessárias. E as empresas deverão ser, essas ações, serem financiadas, pagas pela Palsamar, com a garantia das próprias controladoras, que vão ajudar, apoiar e garantir, de fato, que esse fluxo venha a se estabelecer. Em relação às ações, já foram elencadas 38 ações programas, que serão adensadas na próxima semana. São ações socioambientais e ações socioeconômicas. Elas vão ser discutidas, avaliadas e adensadas em termos de detalhamento um pouco maior, para que possam ser implementadas. Não são ações, nós não estamos falando aqui em Jauri, todos os programas, porque muitos deles vão ter que ser desenvolvidos no curso do processo. Você não tem, precisa de análise especialista, precisa de análise de estudos para dar essa finalização, mas já foram estabelecidos como objetivos. Essas ações e ultimanais vão estar focadas para a execução, nesse período estimado, 10 anos, para a retomada e recuperação da bacia e o atendimento das comunidades, dos municípios, das pessoas que foram atingidas por essa tragédia. Boa tarde, nós tivemos um avanço importante hoje, na reunião, que envolveu não só os órgãos ambientais, tanto do governo federal, do Estado e dos dois Estados, mas também o presidente do comitê da bacia, do Rio Doce, e numa negociação com as empresas, com a Samarco e suas duas controladoras, em torno de um programa de ações socioambientais, que foi acordado em torno de 19 programas. Então, essas ações, esses programas de ação, eles envolvem não só a reparação do dano, mas também a recuperação ambiental, a atuação em cima de processos de degradação existentes na bacia, mas que propiciem que o Rio Doce e os seus afluentes, e também lá na sua zona estuarina e costeira, ele possa ter melhores condições para restabelecer seus processos biológicos, para se recuperar do desastre sofrido. Então, são programas que envolvem, desde toda a dragagem desses rejeitos que estão depositados no leito dos rios e nas margens, restauração florestal e da fauna e da flora nas áreas diretamente atingidas, mas também programas mais amplos, envolvendo restauração florestal em áreas de preservação permanente, recuperação de nascentes na bacia, coleta e tratamento de esgoto, construção de sistemas alternativos de abastecimento de água para aquelas localidades que captam direto no Rio Doce, a reintrodução da biodiversidade, tanto aquática quanto a conservação da biodiversidade costeira, nas regiões atingidas, enfim, programas envolvendo o encerramento de destinação adequada de resíduos sólidos, encerramento de lixões, enfim, e tudo isso, mais educação ambiental, treinamento para emergências ambientais e também toda a parte de informação, tanto a população da bacia quanto toda a população interessada, seja no Brasil ou no exterior, com um programa de monitoramento intensivo de todo esse plano de ação que busca essa recuperação da bacia, de forma que a gente possa avaliar, ao longo desses 10 anos, ao longo do tempo, como está evoluindo a recuperação da bacia, como estão evoluindo os programas, como os projetos, se eles estão sendo adequadamente implantados, se estão dando os resultados esperados ou não. Então, são, no total, 19 programas elencados que extrapolam em muito o dano direto causado pelo desastre, mas abrange também esse trabalho em toda a bacia do doce. Então, nós não estamos restritos a um programa de ações nos 39 municípios atingidos, mas sim à totalidade da bacia do doce e suas zonas estuarina e costeira. Como nós tivemos uma receptividade grande das empresas para essa proposta, ela foi totalmente aceita, a totalidade dos programas propostos foram aceitos, e agora, o próximo passo é discutir as metas para cada um desses programas. Nós queremos que o acordo envolva metas técnicas, quantitativas, e que, inclusive, com um cronograma, ao longo desses 10 anos, para serem atingidas, de forma a que nós não tenhamos só um grande programa de boas intenções, mas sim objetivos estabelecidos de forma concreta, estabelecidos no acordo, de forma que possa ser exigida a sua execução integral. É isso. Boa noite. Enfim, só para contextualizar, no âmbito de Minas Gerais, nós temos uma força-tarefa. O objetivo dessa força-tarefa é fazer o levantamento dos danos materiais, humanos e ambientais, sublinhando a parte humana e material, obviamente, e fazer sugestão de medidas corretivas e restauradoras. Então, nós estamos, há dois meses, fazendo o levantamento de dados, principalmente secundários. Nós usamos uma metodologia onde nós separamos ou estamos enxergando o problema em Minas Gerais com os municípios sob duas óticas. Uma micro-regional, que envolve as primeiras cidades até a barragem de Candonga, que é a cidade de Mariana, Barra Longa e a cidade de Rio Doce, onde a devastação foi mais impactante. E depois, uma escala macro-regional, que são as outras cidades, a partir do Rio Doce até a última cidade de Minas, a Imorés. Então, nós estamos fazendo a compilação desses dados secundários, seja dos municípios, seja dos órgãos estaduais e federais, da mesma forma. Nós iremos trazer esse relatório finalizado na semana que vem, juntamente com o governo do Espírito Santo também, que vai fazer esse esforço de trazer essas informações da parte socioeconômica, principalmente, na semana que vem. A empresa Samarco também fará esse esforço de trazer uma sugestão e levantamentos também sobre essa pauta, para que a gente possa discutir em cima desses dois planejamentos. É claro que existem desdobramentos diferentes, dessa primeira parte que eu falei, a micro-regional, da macro-regional, mas existem temas também, e não só na parte socioeconômica, principalmente ambiental, nós estamos discutindo temas que são transversais. Existem temas que flutuam entre as duas pautas. Então, nós temos que fazer esse desdobramento, esse desmembramento, para que a gente possa, obviamente, fazer essa discussão com a empresa ainda na semana que vem e tentar chegar em um ponto final, um ponto comum. É bom sublinhar de que esse relatório que nós vamos apresentar ainda na semana que vem, ele é um ponto de partida, não um ponto final. É um desastre que todos nós sabemos que ele é extremamente instável. Nós temos um retrato da semana, semana que vem ele pode, obviamente, ser alterado. Então, nós nunca teremos um relatório nesse momento que será um ponto final. Nós temos um ponto inicial, um ponto para iniciar o diálogo, que é o que nós estamos fazendo esse esforço nesse momento. Bom, um problema complexo e dessa magnitude, com certeza exige uma solução muito bem articulada e muito boa vontade das partes. Isso encontrou, ouve, está havendo um alinhamento muito grande dos órgãos públicos, e na etapa seguinte é exatamente o acoplamento do Ministério Público nesse processo, fazendo um alinhamento pleno dos órgãos públicos, e houve um alinhamento muito grande por parte das empresas, na medida em que não só a Samarco, mas a Vale e a BHP participam alinhadas do processo de ressarcimento e compensação e restauração de todos os danos e todos os problemas que aconteceram. Nesse sentido, é extremamente importante a modelagem das estruturas de governança, que foram feitas e se avançou muito em cima delas, dos programas de desembolso e financiamento e do próprio processo decisório. Vejam bem, é afirmado e visto que um dano dessa magnitude, até o diagnóstico perfeito, ele demanda no mínimo um ano, como dizem, demanda um ano para se ter um levantamento preciso. Nós não temos esse tempo. Então, serão alinhavados grandes linhas, grandes planos, projetos, macro, e um processo decisório, uma estrutura de governança, que permita agilidade nessas respostas. Vocês devem ter visto que foram testadas modelagens, estão sendo feitas modelagens, perdão, absolutamente inovadoras nesse processo. Como o ministro já havia assinalado, ao invés de se estabelecer uma montanha de dinheiro para o órgão público sentar em cima, está sendo feito na modelagem de uma fundação com desembolsos e garantias e medição em cima dos gastos, usando da eficiência privada máxima na realização da restauração e no que o público faz melhor, que é a verificação do atendimento do interesse público. Nesse sentido, os trabalhos evoluíram, creio eu, e evoluíram muito. E o mais importante de tudo é garantir, nesse esforço, o alinhamento de todos os órgãos públicos. Boa tarde a todos. Reforçando o que foi dito aqui, o compromisso de todos que estão em volta dessa mesa, debatendo essa possibilidade de acordo, é privilegiar mecanismos que tragam eficiência e dinamismo na aplicação desses recursos que vão ser carreados para a fundação. É essencial que essa fundação tenha gestão privada e é o que está sendo contemplado aqui. A sociedade estará representada nessa fundação através de comitês de bacia, através da academia, através de instituições ligadas ao meio ambiente, para que a aplicação desse recurso represente o máximo possível o desejo, a necessidade da população atingida por esse desastre ambiental. Então, a evolução desse processo acontece de uma forma muito dinâmica. Semana que vem, certamente, nós chegaremos às linhas centrais desse acordo para que efetivamente possamos submetê-lo ao juiz, submetê-lo ao Poder Judiciário, submetê-lo ao Ministério Público, enfim, para que efetivamente esse acordo passe a ter validade e concretude. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Felipe Matoso, do Portal G1. No início da semana, o senhor deu uma entrevista lá no Panalto dizendo que já havia o interesse das empresas em fechar o acordo em torno desse fundo que geraria em torno de 20 bilhões. Esse acordo, ele já foi alcançado ou ainda não? O acordo está em processo de... O que nós obtivemos hoje foi um avanço significativo em termos da coordenação das ações, principalmente. Há uma convergência clara, objetiva, um equidembro claro, objetivo, quanto à governança. Há uma convergência em relação às ações necessárias, que são ações de compensação, ações de reparação para atender as pequenas famílias, as pessoas prejudicadas, ações de recuperação, saneamento, várias, digamos assim, ações que foram, em última análise, apresentadas pelo órgão ambiental, pelos órgãos ambientais e para quais as empresas convergiram favoravelmente em adotá-los. ainda a necessidade de adensar esses, dar mais detalhes, principalmente, como a presidente do IBAN falou, estabelecer metas para poder verificar o objetivo e isso ser levado. Então, esse trabalho, ele vai ser, se eu ouvir, da mesma forma como as empresas e os estados vão trabalhar no detalhamento, no adensamento, na apuração dos elementos socioambientais, socioeconômicos, com os socioeconômicos presentes. Agora, o acordo avançou muito positivamente e nós estamos numa fase de afinação, na fase de permitir que, de detalhamento, que vai permitir, inclusive, nessa etapa, agora, da próxima semana, também fazer não só o design, mas levar e trazer os parceiros que são essenciais como o Ministério Público Federal e estaduais, que eu acredito que devem participar de uma linha mais ativa nesse processo. Eu diria para vocês que, se é para dar uma opinião, eu diria que estou muito confiante que esse acordo vai sair. o nível de debate, o nível de entendimento que se estabeleceu mostra que os atores, todos eles, estão em uma posição de convergência. Então, eu tenho... A nossa intenção é fechá-lo até a primeira semana de fevereiro, antes do Carnaval. Eu acho que nós não podemos esperar que o processo demore mais que isso, porque é necessário que a retomada, o estabelecimento dessas ações, a efetivo atendimento das populações, o efetivo atendimento da necessidade ambiental que foi atingida por essa tragédia. Então, eu acredito que até fevereiro nós temos condições, e isso, nós temos condições de fechar o que é o essencial do acordo, as linhas mestras que tem que compor o acordo e, na sequência, a governança da própria instituição com o poder público, com a sociedade, vai dar sequência ao processo de execução dos assuntos. Boa noite, senhores. Eu sou o Machado da Costa, da Folha de São Paulo, aqui à sua esquerda. Eu gostaria de saber se existe um entendimento sobre o prazo desejado para que exista a recuperação da bacia e uma outra questão aqui para o presidente do Samarco. Ontem, eu conversei com um advogado da Vale sobre uma ação que eles entraram na justiça para tentar suspender um pagamento de uma multa de 2 bilhões. A justificativa dele para entrar com essa ação é que nenhuma empresa no mundo conseguir pagar 3 bilhões de multa num único ano e sobreviver. Como que está sendo, digamos, como que está sendo feita essa engenharia financeira para colocar tanto dinheiro numa fundação sabendo que empresas têm suas limitações? Bom, como foi dito, o grupo de funding também ele avançou bastante e esse é um ponto discutido dentro desse grupo que em essa Marco operando ela tem condições de arcar com essas responsabilidades financeiras e esse é o ponto principal. Nas nossas discussões e a questão do prazo não existe um prazo pré-determinado. Nós temos uma estimativa que é a estimativa de áreas ambientais que a recuperação da bacia deve se dar num prazo de 10 anos a partir dessas medidas. Então, não é provavelmente um prazo para essas ações mas é uma estimativa que pode ser mais ágil ou não dependendo de vários fatores inclusive da própria natureza. então nós não temos ainda uma definição. O importante é que as ações elas sejam detalhadas e implementadas. E aí o próprio transparência da governança que vai dar esse processo. O grupo o que está a perseguir que até agora considerando as conjuntas ações e das próprias os gastos da empresa já foram aportados já foram aportados em garantias financeiras algo em torno de 2,6 bilhões de reais. Então, nós já temos hoje, de fato um funding nesse primeiro ano que tem que ser olhado do ponto de vista porque você não vai fazer a mesma ação duas vezes o gasto é só um. Então, nós temos que organizar esse processo e essa parceria com o Sérgio Público é importante por causa disso assim como os estados. Nós temos que ter uma organização comum para que esse recurso parte já foi aportado e parte foi apresentado como garantia os mesmos depósitos sociais seja plenamente e adequadamente executado em favor da sociedade. E o resto ele vai ser dar na medida em que as ações foram implementadas. A ideia da governança é isso. Esse conselho construtivo conjuntamente com o Comitê Intergovernmental e com a própria empresa vão estabelecendo para cada ano as ações e para essas ações a empresa assume a responsabilidade de garantir o aporte que vai ser provido na forma do detalhamento desse processo de alocação de recursos. Então, não é que ninguém vai depositar 20 bilhões agora e vão esperar gastar. Até porque não há ação que vá ser executada em apenas em um ano. São várias ações muitas delas sucessivas. Então, é necessário que tenha um fluxo de determinação das ações e a partir da determinação que se faz o aporte. Que pode ser um ano 3 bilhões no outro ano pode ser 1,5 bilhão dependendo do que for necessário a cada ano. Boa noite. sócio-econômicas. tem 19 ações socioambientais que foram levantadas pelo grupo socioambiental, porque são dois grupos separados. O grupo socioambiental levantou 19 ações. E, coincidência ou não, eles foram separados, então foi nem físico, porque eles foram no... o socioambiental foi lá no Ibama, também o socioambiental apontou 19 ações na área ambiental, 38. O que totaliza 38 ações. Ações ou programas, né, porque... É um programa, gente, eu estou falando. É um programa. A outra coisa que eu queria fazer, em relação ao plano que a Samarco entregou na terça-feira, se ele atendeu mesmo as evidências do plano na obra se tem. Olha, o programa que a Samarco entregou é um programa de ações de curto prazo voltados para as áreas atingidas pelo desastre. Esse programa, esse plano, ele foi entregue na segunda-feira, nossa equipe fez uma análise preliminar, avalia que o plano ainda está muito aquém da resposta que nós esperamos, até porque muitas ações que estão ali elencadas são ações que já estavam em andamento nesses primeiros meses, não houve a colocação de novas ações, está tudo muito na linha de fazer investigação de campo, fazer levantamentos, fazer análises e aí sim propor as ações. Estão muito bem identificados a parte dos impactos, mas a parte de propor ações efetivas, nós consideramos que está ainda muito incompleto e nós precisamos de ações mais rápidas, nós precisamos de atuação mais rápida na bacia. Então, o que se estabeleceu é que na próxima semana vão acontecer oficinas entre a equipe técnica, não só do Ibama, como o ICMBio, a Agência Nacional de Águas, dos órgãos estaduais, com a empresa e a sua consultora, a empresa Golder, para discutir o que é possível avançar mais e, inclusive, fazer novas demandas em cima de complementação desse plano e do início efetivo de novas ações de reparação do dano. Licença, Marília Nestor da Bloomberg. Eu queria saber, mesmo depois da apresentação das ações, porque 20 bilhões, pelo que eu tinha entendido, 20 bilhões, pelo que eu tinha entendido, era uma estimativa do governo. Mesmo após a apresentação das ações pelas empresas, a estimativa continua sendo 20 bilhões? É uma estimativa que nós mantemos a estimativa por conta de uma dimensão de risco. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender das ações concretas que vão serem definidas das despesas relacionadas. Então, nós não estamos, de novo, focados em conquistar 20 bilhões, nós estamos focados em ter ações que sejam plenamente financiadas. E isso, a resultante disso vai, a última razão definir, dessas ações vai definir o volume de recursos necessário para cada ano e no período total. Mas nós não estamos, as empresas não se objetaram na estimativa, não é? Elas não objetaram na estimativa, porque, de novo, é uma estimativa. Uma complementação? Olha só, esses 19 programas de ação socioambientais, eles estão baseados naquilo que estava pedido na ação civil pública, em termos de ações, de reparação dos danos, de compensação ambiental, a bacia pelo desastre. Então, quando nós fizemos, naquele pedido, aquelas ações que estavam ali, é que basaram o pedido, a estimativa, em torno de 20 bilhões. obviamente, há uma estimativa que estes 19 programas de ação, eles, com as suas metas, com as metas que serão ainda estabelecidas, vão fazer algo dessa ordem de grandeza. Mas, dentro do acordo, o que está se buscando é a obrigação de fazer, a obrigação de implantar as ações e a obrigação de atingir metas. Se a Samarco vai fazer isso com mais dinheiro ou com menos dinheiro, é uma questão que fica para as garantias caso ela não execute. Se ela não executar, aí sim, as garantias é que têm que estar compatíveis com esse orçamento estimativo. Renata, jornal, eu queria saber se o Ministério Federal e o Minas foi muito a possibilidade. federal em Minas Gerais ficou satisfeito com o que foi discutido na reunião hoje, uma vez que eles haviam... nós não conversamos com ele sobre a reunião hoje, não sei qual a posição, nós estamos mantendo o diálogo com ele, eu sei que existe preocupações, resistências, etc., mas nós estamos mantendo o diálogo, nossa intenção evidentemente é envolver o Ministério Público, o advogado-geral do Estado de Minas, que infelizmente tem que sair para pegar o voo, mas ele está coordenando essa interlocução com o Ministério Público do Estado de Minas, assim como o Procurador-Geral do Estado de Espírito Santo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Mas acredito sinceramente que nós não temos divergência sobre as necessidades das ações. Nosso objetivo aqui é convergir ações, convergir programas e a colaboração do Ministério Público no sentido desse aprimoramento para nós é fundamental. Então nós queremos e manteremos com ele uma interlocução extremamente positiva. Agora, a bacia não pode também ficar à deriva porque os órgãos não se entendem. Ações têm que ser tomadas e nós vamos tomá-las. Só mais uma questão, ministro, que não tem a ver com Mariana, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para o senhor. Aquele réu da Operação Zelotes que solicitou escutar a presidente Dilma, enfim, o senhor sabe me dizer se ela vai prestar algum tipo de esclarecimento ou não ou será por escrito. O senhor tem alguma informação sobre isso? Ela vai responder por escrito como é o próprio juiz orientou. Agora, de novo, a presidenta sendo chamada como testemunha vai apresentar as informações que ela tem de conhecimento. Posso fazer uma pergunta? Boa noite, Maiana Diniz da Agência Brasil. Eu gostaria de saber se a partir desse acordo a licença de operação da Samarco será liberada se tem a operação. Exatamente, até para garantir o próprio financiamento do processo. O mudado dos elementos do acordo é que, acertadas programas, acertadas ações, acertado a governança e o financiamento, a Samarco vai poder começar a operar dentro desse objetivo. E, evidentemente, a própria licença de autorização é garantida a própria execução do acordo. Se o acordo não for executado, cumprido pela empresa, a própria licença é suspensa como condição desse acordo. Só que a Samarco hoje não tem condições de operar porque ela não conta com a infraestrutura necessária. Então, ela vai ter que apresentar ao governo de Minas, ao órgão ambiental em Minas Gerais, esse pedido com o projeto de recuperação das suas estruturas e, inclusive, espera-se com até mudanças nos seus processos produtivos e tudo para não evitar que se possa correr o risco de um desastre semelhante. Obrigado. 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 Pessoal, obrigado. Se alguém precisar de informações depois, só ligar na assessoria de comunicação, tá? Nós temos a íntegra também. Essa foi a entrevista do advogado-geral da União, Luiz Nácio Adams, após reunião com representantes da Vale, da Samarco e da BHP. O objetivo foi chegar a um acordo com as companhias para a recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. Os planos socioambientais e econômicos vão ser implementados nos próximos 10 anos para recuperar o que foi degradado. Entre as ações estão atividades de dragagem dos rios, recuperação da flora e da fauna, tratamento de esgoto e recuperação das nascentes. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí